No N1500LC também é possível configurar a retransmissão do sinal lido pela PV. Então basta ligar dois fios na saída de corrente do equipamento e esse 4A20 vai ser enviado para um outro equipamento, indicador, ou seja, ele controlador que também tem a leitura 4A20mA. A gente pode configurar esse envio. Aqui a gente está trabalhando com a célula de carga de 0 a 5 kg. Vamos configurar a retransmissão do sinal no ciclo de entrada através dos parâmetros AltType. A saída é uma saída de retransmissão 4A20 ou Low Limit. Então a gente está mandando, quando é 4 mA, a gente está mandando 0 kg. E quando for 20 mA, a gente está mandando 5 kg. Então o mesmo range de leitura da célula de carga é o range que a gente envia o 4A20 para a retransmissão do outro equipamento. Então a gente tem aí os dois equipamentos. O N1500LC retransmitindo para o N1200. Lembrando que pequenas variações do valor de indicação, elas podem ser corrigidas com a configuração do offset. Seja ele no N1500LC ou então no equipamento que vai ler o 4A20. Então agora eu vou colocar aqui o peso em cima da célula de carga. E esse valor vai ser retransmitido para o outro equipamento. Aqui no controlador N1200 que a gente está usando como exemplo, o valor de baixo é o setpoint. Então a gente desconsidera esse valor e considera apenas o valor da PV, que é esse valor em vermelho. Aqui a gente está lendo o sinal de 4A20 e está informando no display do N1200 qual é esse valor. A configuração de leitura do 4A20 está conforme o range do N1500LC. Ambos os equipamentos estão configurados com leitura da mesma forma, do mesmo range. De 0 a 5 kg com 3 casas decimais. Então a gente consegue enviar esse 4A20 para um outro equipamento. A caneca agora. 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 A caneca agora.